Dona Diva perdeu o ônibus das 10 horas e teve de esperar até uma da tarde para embarcar. Ela ainda não tinha comprado a passagem e por isso não perdeu dinheiro. Mas se fosse o contrário, ela disse que procuraria a empresa. Se precisar, devolver. Fazer o quê? Mas tem que recorrer, né? Da mesma maneira que Dona Diva, os usuários do transporte terrestre têm o direito de solicitar junto às empresas a devolução, transferência ou revalidação de uma passagem. Se após a aquisição da passagem a pessoa não puder mais viajar na data e no horário inicialmente pensado, ela tem o direito, como consumidor, de trocar ou devolver a passagem. Mas a recomendação é não deixar para fazer isso de última hora, quando o ônibus já estiver saindo da rodoviária. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o passageiro tem um prazo de até três horas antes do embarque para ir a um guichê e solicitar a devolução do dinheiro. Segundo o coordenador do PROCON de Guaxupé, esse direito dos consumidores deve ser respeitado. Pode estar procurando a empresa e tentando, com antecedência mínima de dois ou três dias, tentar trocá-la por uma passagem de outro dia. Isso pode estar sendo feito. E a empresa normalmente troca com antecedência. Numa das empresas que oferecem o transporte interestadual em Guaxupé, quando o passageiro perde o ônibus, ele deve comparecer num ponto de atendimento da empresa, no máximo até uma hora após o horário perdido, para fazer a revalidação da passagem. Quando o consumidor perde o horário, ele não possui direito à substituição da passagem, até porque aquela vaga, aquele local, aquele lugar foi reservado para o consumidor e ele não compareceu para estar sendo transportado. Ainda de acordo com o advogado coordenador do PROCON, as empresas devem respeitar também a reserva de algumas vagas com 100% de desconto para os aposentados. Toda empresa de ônibus tem que reservar duas vagas em cada ônibus para os idosos. Os idosos devem procurar com antecedência mínima e agendar essas passagens com as empresas para estar viajando. Em caso que já esteja preenchido essas vagas, aí sim o idoso vai ter o direito a 50% de desconto sobre o valor da passagem. Márcio destaca ainda que outro ponto a ser cumprido pelas empresas é o cuidado com a bagagem do passageiro. O ônibus tem dois bagageiros, que é um logo superior aos bancos e um embaixo. O que vai embaixo é colocado sempre um adesivo que identifica a bagagem de cada passageiro. Aí sim, se houver algum procedimento que prejudique a bagagem ou que suma essa bagagem do passageiro, a empresa é responsável. Agora a bagagem de mão que vai em cima junto com o passageiro, aí não, a empresa não é responsável. E sim o próprio consumidor.